De cantigas e saudades Viva esta linda Lisboa Faz loucuras e maldades Mas no fundo por aí boa Nas suas viviendades Faz loucuras e maldades Mas no fundo por aí boa Nas suas viviendades Burguesinha no Chialo No seu pátio costureira Nos retiros cantam o falo No mercado é regateira E o tejo é seu namorado Nos retiros cantam o falo No mercado é regateira E o tejo é seu namorado Faz das cantigas Pergonha Gosta do sol e da lua Vai com fé nas procissões Doida nas marchas da rua Tem ciúmes e paixão Vai com fé nas procissões Doida nas marchas da rua Tem ciúmes e paixão Viva esta linda Lisboa É bairro azul, madragoa De feitos e qualidades Tudo tem esta Lisboa É bairro azul, madragoa De feitos e qualidades Tudo tem esta Lisboa É bairro azul, madragoa É bairro azul, madragoa Não me engano. Deixe ver. Deixe. Calhau. Eu não adoro esperar fazer veo. Senhoras e senhores, não ouvir conversa ao ouvido que peço Araújo? Mato é desgraça ser pobre! Este não é do Porto, este é de Lisboa. O nome é que todos fizeram o nome do Porto. A homenagem ao Porto, mas é do Lisboa. E aí Pode ser Pedrinho CIDADE NO BRASIL Boa noite.